O Citroën do Brasil prepara o lançamento para o mercado brasileiro no próximo mês de junho de 2022 do novo Citroën C3. O modelo já chega como modelo 2023 para concorrer no segmento de modelos compactos. Ele foi desenvolvido no Brasil, será equipado nas versões de acesso com o motor 1.0 Firefly Flex, o mesmo motor do Argo 1.0 com cerca de 75 cavalos e 10,7 kgfm, quando abastecido com etanol e 71 cavalos e 10 kgfm quando abastecido com gasolina. Esse motor estará associado sempre com um câmbio manual de 5 velocidades. O interior do novo Citroën C3 2023, ele terá sempre painel digital, dois airbags frontais, uma central multimídia de 10 polegadas, haverá versões mais sofisticadas. Esteticamente ele traz aí a dianteira com faróis divididos, um recurso que está sendo muito utilizado atualmente. É importante apontar que as versões mais top de linha do novo Citroën C3 contarão com o motor 1.6 4 cilindros programado para atender a nova legislação antipoluição brasileira. Esse motor deve ter cerca de 120 cv e 15,6 kgfm de torque, quando abastecido com etanol, com gasolina 113 cv e 15,4 kgfm de torque. Essas configurações com motor 1.6 poderão estar associadas ou com câmbio manual de 5 velocidades ou com câmbio automático de 6 velocidades. E aí o interior do novo Citroën C3 2022 chega ao mercado brasileiro agora no meio do ano.